Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Túlio, sou professor de educação física e na aula de hoje nós vamos falar sobre o movimento higienista, um movimento super importante na história da educação física e na história da ginástica, pois é a partir dele que se deu os primeiros movimentos ginásticos no nosso país. Mas antes da gente falar mais especificamente sobre o movimento higienista, vamos fazer a nossa correção do diagrama da semana passada. Na semana passada eu deixei para vocês como desafio encontrar essas palavras no diagrama Fisiologia, Higienista, Anatomia, Corpo e Saúde. Vamos lá, vamos ver se vocês encontraram as palavras, se acertaram. Trago aqui agora para vocês o local, a localização de cada uma delas. Bom, tenho certeza que vocês conseguiram achar todas as palavras, acertaram, parabéns. Agora vamos para a nossa aula de hoje. Bom, você sabe o que significa o movimento higienista? O movimento higienista foi um movimento social que envolveu intelectuais de diversas áreas, tais como medicina, engenharia, arquitetura, educação e, claro, a educação física. Como ela tinha como prática promover a saúde da população em geral, de maneira geral. E ela era promovida principalmente nos ambientes escolares pelos médicos que ali se faziam presentes. Então os primeiros representantes da educação física no país foi a classe médica, que estava ali buscando fazer com que a população tivesse uma melhora na sua qualidade de saúde. A população fosse mais saudável, tivesse hábitos de higiene mais saudáveis, melhores, para assim diminuir o número de doenças que eram muito grandes naquele período, o número de infecções, de bactérias. E não só ter uma qualidade melhor para a população, mas também promover a melhor saúde para melhor rendimento. Quanto mais saúde a população tivesse, melhor ela produziria, mais ela conseguiria produzir menos tempo, o trabalhador ficaria afastado do mercado de trabalho, do seu emprego. Esse movimento ginástico surge primeiramente na Europa, no século XIX, e a ginástica vai ter ali como finalidade, como eu falei para vocês, constituir um corpo saudável, construir um corpo saudável, afastando as doenças que eram muito características ali dos centros urbanos, já que com esse processo de industrialização, muitas pessoas migraram das zonas rurais para as zonas urbanas, o que ampliou ali o número populacional e consecutivamente ampliou também o número de doenças que foram surgindo naqueles lugares. Os estudos nessa época eram realizados voltados para o corpo, e aí eles tinham como objetivo as questões biológicas que estavam ali surgindo para entender como o movimento, a prática do exercício, ela se encaixaria, ela se tornaria mais eficiente para tornar o corpo mais saudável e também mais eficiente. O propósito do movimento higienista, ele tinha todo um interesse ideológico, ele tornava a ginástica um conteúdo escolar, a ser ministrado nas aulas dentro do horário normal de aula, pois seriam ali atendidas as exigências das novas demandas sociais e históricas. valorizavam-se normas e costumes que contribuíam para a promoção de hábitos saudáveis, para que o trabalhador suportasse as condições de trabalho que eram oferecidas naquele contexto, e também para que melhorasse a saúde da população como um todo, desde as crianças até as pessoas já dentro do mercado de trabalho, fora do ambiente escolar. pois o ensino, a promoção, a divulgação da prática do exercício físico atrelada às questões de higiene social eram estimuladas não só para os alunos, mas também para os seus pais, seus avós, para a sociedade como um todo, para que aquele conhecimento fosse ali disseminado, divulgado, fosse partilhado e compartilhado com todos. podemos perceber, então, que ao longo da história da ginástica, que a preocupação com as formas, os modelos educacionais de cuidar com o corpo, ele não é algo recente, não é algo novo, ele vai já desde o início da educação física no nosso país. E, algumas vezes, essa preocupação aparece com mais intensidade, outras vezes com menos intensidade, depende do momento que a gente está vivendo e das concepções ideológicas que a gente está ali vivenciando naquele momento, naquele período histórico e político que a gente vive. E, para finalizar nossa aula de hoje, eu vou deixar aqui para vocês um exercício de fixação, tá? São quatro perguntas, quatro questões que estão relacionadas ao que a gente viu hoje. Eu quero que vocês tirem um print dessa tela, se vocês tiverem assistindo esse vídeo pelo YouTube, tirem uma foto, caso você esteja assistindo pela televisão, tá certo? E responda no seu caderno essas atividades, essas perguntas e dialogue depois com o seu professor. Primeira pergunta. O que significa o movimento médico e higienista, né? O significado desse movimento, principalmente para a nossa sociedade naquele contexto daquela época e dentro do contexto atual também? Bem, como era vista e estudada o corpo frente à perspectiva médico-higienista? Como ele era visto e estudado? Quais eram os propósitos do movimento médico-higienista? E qual o objetivo do ensino da ginástica na Europa em pleno século XIX? Bom, ficam essas quatro perguntinhas para vocês responderem. A gente se encontra na nossa próxima semana e eu trago essa resposta também para vocês para a gente ver aqui se deu tudo certo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!